Continuar com uma coisa que estava em vias de distinção. Se eu não continuasse com os adifes, não havia adifes em Portugal. Não. Só se houvesse para aí umas cópias, ou a minha imitação, que há algo mais para aí. Este sítio aqui é o meu ateliê, onde trabalho todos os dias. E, independentemente disto, trabalho aqui, tenho lá uma quinta em baixo onde estão os meus filhos, na Senhora da Graça. Tenho lá umas 300 e tal oliveiras. Para que os adifes, na altura da criação da azeitona, vou pegar a azeitona, vou limpar as oliveiras, transporto a azeitona para o lagar e faço azeite. Os árvores é que fizeram esta criação deste instrumento. 800 anos antes da Era de Cristo, quando eles habitaram na Península Ibérica. E, quando os gás foram embora, provavelmente havia o quadrado, havia o triangular e havia diversos modelos. Mas o quadrangular, o quadrado, foi o que se realizou aqui nesta zona. Portanto, a criação foi dos árvores. E já a minha família, o meu pai, o meu agudo, ao longo desses anos, até eu o último dessa geração de construtores deste instrumento. Eu sou o último. Portanto, da minha família para trás, toda a gente. Era só o meu pai, como a família dele também, o meu tio também fazia, um irmão que eu tinha em Castal Branco também fazia. Toda a nossa família fazia a luz. Isso antigamente, quem abria a boca, não tinha outra hipótese. Ou ia para o mar, a dar-te comer aos peixes, ou então desaparecia da face da terra. Nunca mais ninguém ouvia. Nunca mais ninguém ouvia. E era para a calada da noite que os gás faziam isso. E se um gás tivesse um radiozinho, se tivesse um rádio para fazer progresso, um rádio qualquer livre, se os gás tivessem uns aparelhos, pá, já naquele tempo, detectavam, sei lá, um rádio progressista. Os gás entalavam logo um gajo. Pá calava da noite. Pumba. Em 72, eu fui apanhado, estive lá. Três meses. Só por não ter o bilhete de identidade. Espataram logo no quarto andar do governo civil em Lisboa. Lá para baixo. Nem o sol, nem nada. Era uma luzinha fraquinha. Era uma pia, para uma pessoa fazer as necessidades fisiológicas, e uma torneirinha em cima da pia. E o que morrer ali era? Era arroz podre, era pão podre, era o que calhar. E então era ali berres, berres toda a noite, pá. Ah, e onde eu dormia? Éramos 42 gajos num espaço assim, daqui para aí. E tínhamos que dar a vez uns aos outros para dormir. Olha, tudo aquilo que vocês veem com os vossos olhos, olha, as amêndovas. Terra regadia, pá. Havia aí... Era tudo, tudo, era, era tudo tomate. E quando era pequenino, era laranjais, pá. Quando era pequenino, era olival e laranjal e azeneral. Olha aí, a transformação que isso já levou. A ganância, é ganância. O dinheiro não é tudo nesta vida. O que aconteceu, o que vai acontecer aqui, é o que aconteceu na Califórnia. Tinha lá a maior fábrica de amendoeiras. Tinha lá milhares de pessoas. Esgotaram a última gota de sangue da terra. E depois, vieram-se embora. Olha, vêm para aqui. Portugal está a ser vendido. Os retalhos, qualquer dia, se houver um boicote lá fora de produtos alimentares para nós, nós não temos um palmo de terra para cultivar. E o que é de facto, é que essa terra fica tão queimada, tão abraçada, durante dez anos, não nasce lá nada absolutamente. Isso é terra queimada. Eu tenho oliveiras, que já têm mais de mil anos ou dois mil. Eu não sei quantas gerações elas já alimentaram. Mas cada geração que tratou dessa árvore, foi dando sempre para o outro um bocadinho também. E eu estou convertido que, daqui por dez anos, deixa de se colher essas árvores e a linha para o lume. É o que vai acontecer aqui. E deixe-me que lhe diga uma coisa. A natureza, às vezes, também manda ter mais poder que qualquer ser. E era quando sangar, se houver dois anos que não caia uma gota de água, e depois quero ver o que é que nós vamos ir a beber. Pois quero ver. Aí é que vamos ver. Aí é que a natureza, o último julgamento é sempre da natureza. Aí é que está a estar. O meu cão é um cão civilizado, não é? É o cão de água. É velhinho, coitadinho. Queria outro pequenino. Mas está aí bem tratado. É, talvez até devido comer aqui o cão com ele. Quando estou à rasca também dou eu distribuir o cão com ele. Você pode não acreditar, mas eu juro-lhe aqui para a vida dos filhos. Você acredita? Pode acreditar. Nem tudo o que lhes é o meu amigo. Está escrito. Nem tudo o que lhes é. Amém.